Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da técnica de extensão de cílios Fox Eyes. Então, se você gosta de vídeos como esse, onde eu trago todo o passo a passo da técnica, tá gostando dos vídeos novos e quer ficar por dentro de todo o vídeo novo que eu posto por aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todas as novidades do mundo das lashes. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que todos os dias eu posto conteúdos que vão te ajudar a alavancar a sua carreira como lash designer. E o primeiro passo, como sempre, meninas, é a higienização. Meninas, agora o próximo passo pra gente fazer o Fox Eyes, a gente tem que marcar o início e o final da íris da cliente. Com essa caneta aqui, ó, em gel branca, que é a caneta de sobrancelhas, a gente vai pedir pra cliente olhar reto, isso, ó, olhar bem retinho pra gente. E aí, ó, com a caneta em gel branca, eu vou marcar o início e o final da íris, pra gente passar esse mapeamento pro pad, ó, início e final da íris, bem marcadinho aqui pra vocês verem. E a gente vai passar esse mapeamento pro pad, porque esse vai ser o nosso ponto alto pra gente trabalhar o Fox Eyes. O próximo passo, eu vou colocar as fitas. Pode abrir, por favor, tá? Então, eu vou colocar uma na diagonal do canto interno pro meio do olho. Essa daqui, a fita que eu tô usando, é a fita micropore. E vou colocar a outra na diagonal, só que daí do canto externo pro meio do olho. Percebam que eu só tô prendendo os fios, não estou entrando na linha d'água do olho dela. E por cima das fitas, é que eu vou colocar o meu pad. Pode fechar, tá? Por favor. Pronto, ó, o pad bem preso. Tá incomodando, tá? Não. O pad bem preso. Agora, o próximo passo, a gente vai fazer o mapeamento, que é o segredo do Fox Eyes. Então, meninas, eu vou marcar aqui aonde é o final da íris dela e o começo da íris. Esse aqui vai ser o meu ponto alto, que eu vou usar o tamanho oito. Aqui pro canto interno, eu vou dividir em dois quadrantes. Então, ó, eu vou dividir no tamanho sete e vou começar com o tamanho seis. Pro canto externo, eu vou dividir até o tamanho onze. Então, eu vou dividir em três quadrantes iguais, né? Que daí é o nove, o dez e o onze aqui no final. Então, eu vou desenhar nove, dez e o final aqui do olho dela, que o último fio é aqui. Vou desenhar o tamanho onze, pra fazer o mapeamento do Fox Eyes. Vou anotar aqui pra vocês o qual fio eu vou usar. Eu vou usar o quatro D, que são quatro fios. E eu vou usar a curvatura M pra fazer os cílios dela, vou usar a curvatura M em todos os fios. O próximo passo, eu vou alcalinizar os fios da minha cliente com o Aqua Primer da Sherry. Meninas, e agora eu vou começar a aplicação do Fox Eyes. Então, ó, eu vou isolar um único fio natural e vou aplicar só nele. Isso daí é igual em todas as técnicas, mas o que eu vou fazer de diferente? Eu vou... Esse aqui tá na camada de baixo dos cílios dela. Então, eu vou aplicar por cima esse fio. Aqui no Fox Eyes, não é que nem todas as técnicas de extensão de cílios, que você pode aplicar por cima ou por baixo. Aqui você tem que aplicar, se tá na camada de baixo, você aplica por cima. E se tá na camada de cima, você vai aplicar por baixo. Você vai aplicar num ângulo de noventa graus e depois jogar esse fio pra lateral. É assim que você vai fazer o efeito puxadinho aqui dos cílios. Esse aqui também tá na camada de baixo. Então, eu vou aplicar o tamanho 11 por cima do fio natural. Meninas, o Fox Eyes, a gente não... A gente usa as camadas, mas sem usar as fitas pra dividir em camadas. Porque como a gente precisa de um topo de linha perfeito... Se você usar em camadas, pode ser que não fique tão simétrico. Porque eu tenho que encaixar um fio no outro. Por isso que eu jogo ele pra lateral e vou encaixando um fio no outro. Vocês vão perceber ao longo do vídeo... Que eu vou encaixando um fio no outro aqui, ó. Pra ter o topo de linha perfeito. Então, se não fizer isso, não fica com o topo de linha perfeito. O Fox Eyes é uma técnica que você tem que ter mais paciência pra fazer por conta disso. Tem que preencher todos os fios. Não pode deixar nenhum fio pra trás, a não ser os babies, né? Você tem que colar num ângulo de 90 graus e depois jogar pra lateral e ir encaixando o fio no outro. E fazer isso, como a gente tá fazendo um trabalho com o topo de linha perfeito, né? Esse é o segredo do Fox Eyes. Você tem que fazer isso, ó. Se o fio tá na camada de baixo, na primeira camada, ou seja... Você vai aplicar por cima do fio natural. Então, esses aqui todos estão na camada de baixo. Agora que vai começar a camada de cima dos fios dela. Aí, esse aqui, por exemplo, ó, ele ainda tá na camada de baixo. Então, eu vou e aplico um tamanho 11. Quando tá nas camadas de cima, a gente vai aplicar um tamanho menor. Então, onde tá o 11, a gente vai colocar o 10, por exemplo. Só na primeira camada é diferente. Nas outras camadas, não precisa ficar diminuindo tanto assim os tamanhos. Então, na primeira camada, por exemplo, eu tava usando o 11. Agora, esse aqui tá na camada de cima. Eu vou usar o 10. Só que eu vou usar, ó, por baixo do fio natural. Pra ficar o topo de linha perfeito, como eu tava falando pra vocês. E aí, pra ir encaixando o fio no outro. Então, ó, coloquei ele por baixo do fio natural e vou jogar ele pra lateral. Meninas, pra fazer o fox eyes, vocês têm que se atentar que precisa de uma cola mais rápida. Uma cola de meio segundo é o ideal. Por quê? Porque senão, ó, como eu vou colocando um fio do lado do outro, pode dar sticker. Se der sticker, você desgruda. Mas, é melhor que não dê sticker pra você não ter dois trabalhos, né? Um de colar e um de tirar. Então, vai fazendo desse jeito, um do lado do outro. Ah, Larissa, por que você tá começando pelo canto externo? Como eu falei pra vocês, o principal segredo do fox eyes é esse final mais pretinho pra fazer o puxadinho, né? O efeito gatinho. Então, a gente tem que começar pelo canto externo e ir seguidinho até o canto interno pra ir encaixando um fio no outro. Essa cola que eu tô usando, meninas, é uma cola de meio segundo. Então, ela é bem rápida, por isso que ela é melhor pra fazer o fox eyes. Porque pra não ficar grudando um fio no outro, tá? Ó, esse aqui também tá na camada de cima. Ah, Larissa, como você sabe que tá na camada de cima? Porque eu consigo visualizar isso. Mas, vamos supor que você ainda não sabe qual que tá na camada de baixo, qual que tá na camada de cima. Você pode, ó, olhar com o espelhinho, se ele tá na camada de cima ou se ele tá na camada de baixo. Pra facilitar a sua visualização e pra você saber qual fio, qual tamanho que você vai aplicar no olho da cliente. Então, por exemplo, ó, como eu tava falando pra vocês, esse aqui, ele tá na camada de cima. Então, eu vou aplicar um tamanho 10, porque eu tô aqui no quadrante 11, por baixo desse fio natural. Meninas, o fox eyes, ele é feito com a curvatura M. Pode fazer transição de curvaturas? Pode, só que é mais complicado você trabalhar com a transição de curvaturas. Eu acho muito mais fácil, muito mais prático vocês usarem uma curvatura só. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal, aonde eu explico a diferença de quando usar a curvatura M e de quando usar a curvatura L. Porque muita gente acha que o fox eyes é feito com a curvatura L. E não, na verdade, ele é feito com a curvatura M. Fox eyes, ele não é indicado pra todo tipo de cílio, pra todo tipo de olho, aliás. Tem olhos que ele não é indicado. Por exemplo, olhos pequenos, olhos caídos, né? Que são olhos que a gente chama de descendentes. Esses tipos de olhos, a gente não usa o fox eyes, tá? Porque como ele é um efeito gatinho, ele vai dar impressão de olho menor ainda do que já é. Ou se é um efeito, ou se é um olho caído, por exemplo, ele vai dar impressão, ele pode dar impressão de olhar ainda mais caído. Então, ele não é indicado pra esses tipos de olhos. Agora, o fox eyes, ele é indicado pra olhos grandes, igual o da Thalita, um olho maior. Ele é indicado pra olhos normais, pra olhos amendoados. Todos esses tipos de olhos, o fox eyes fica lindo. Olhos ascendentes, olhos redondos. Esses tipos de olhos, o fox eyes fica maravilhoso. Vocês precisam virar mais a mão pra aplicar o fio. Vocês podem perceber que eu não tô aplicando o fio assim. Tão vendo a minha pinça, ó? Não tô aplicando o fio assim. Eu tô virando a pinça assim. Por quê? Pra encaixar o fio, porque ele tem uma curvatura diferente das curvaturas que a gente tá acostumada a trabalhar. Meninas, pra quem não conhece, a Lari Shop é a minha loja de produtos e materiais pra extensão de cílios. Então, todo material que você precisa pra treinar, pra atender suas clientes, você encontra na Lari Shop com o melhor preço do mercado e entrega rápida. Então, se você tiver precisando de produtos, precisa repor o estoque, tem tudo lá na Lari Shop. Tem cílios, tem produtos descartáveis como escovinha, pad, tem cola. Inclusive, essa cola que eu tô usando, que é a Rubi da Master, tem também lá na Lari Shop, que é a cola que eu falei pra vocês de meio segundo. Então, ó, essa escovinha tem lá na Lari Shop, tem as pinças na Lari Shop, tem as fitas na Lari Shop, tem tudo lá pra vocês fazerem os cílios da sua cliente, tá? Então, se você tá começando na área e quer treinar, tem produto lá na Lari Shop. Se você já trabalha na área e precisa repor os seus materiais, tem produto lá na Lari Shop. E nesse mês de julho, nas compras acima de 100 reais, então, começou no dia 30, no dia 1º de julho, e vai até o dia 31 de julho, então, corre que essa é a última semana pra você participar do sorteio da Lari Shop de um kit retenção da Sherry e mais a cola UAM da Sherry. Então, pra você participar nesse mês de julho, basta comprar acima de 100 reais na Lari Shop, que você já vai tá concorrendo ao sorteio automaticamente. Então, corre, aproveita, garanta os seus produtos com entrega rápida e com a qualidade e a confiança de que seus produtos vão chegar bem embalados na sua casa. Sou eu mesma que é uma loja minha mesmo, então, você não precisa ficar assim, ai meu Deus, será que entrega mesmo? Será que é confiável? Porque é a minha loja mesmo, de produtos e materiais pra extensão de cílios, e a gente entrega pra todo o Brasil. Então, você pode comprar tranquilamente, que os produtos vão chegar com qualidade, procedência, bem embalados, e o mais rápido possível na sua casa, tá? A Lari Shop só trabalha com produtos originais, de procedência, então, e os nossos produtos são produtos tabelados. Então, se você tá vendo produtos por aí, que tão abaixo dos preços que a gente tem na Lari Shop, corre que é furada. Pode ser produtos de baixa procedência, ou até produtos falsificados. Então, toma muito cuidado pra não cair nessa armadilha de achar que, ah, é mais barato, então, vou comprar. Você pode estar se enroscando, pode tá caindo numa enroscada. Então, presta muita atenção na loja que você vai comprar os seus produtos e materiais de extensão de cílios, pra não perder dinheiro. Não faça transição de curvaturas no ponto alto do olho. Ou é antes do ponto alto, ou depois do ponto alto, tá? Larissa, o que é transição de curvaturas? Se você quer fazer um Fox Ice com duas curvaturas, por exemplo, fazer a transição da C pra M, você precisa fazer ou antes, ou depois do ponto alto. O que é o ponto alto, Larissa? O tamanho oito aqui, ó, que é o começo e o final da íris da cliente. Esse é o ponto alto. Então, ou você faz a transição antes do ponto alto, ou faz depois. Não pode ser feito no meio, porque senão, não vai ficar um topo de linha perfeito, vai ficar uns cílios torto. Se esse aqui fosse o efeito sirena, a gente já tava acabando ele. Que, inclusive, já tem vídeo também, aonde eu mostro o efeito sirena passo a passo. E, meninas, aqui nesse vídeo, eu tô trazendo pra vocês vídeos de até, no máximo, 20 minutos. Porque vocês estão me pedindo vídeos mais curtos, vídeos não tão longos, pra vocês conseguirem assistir mais rápido, né? Então, eu tô trazendo vídeos pra vocês um pouco mais curtos, pra vocês conseguirem assistir. Mas, se vocês querem ver o vídeo completo, na íntegra, passo a passo mesmo, totalmente detalhado, e ser certificada com o meu curso Viver de Cílios, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. Meninas, o Viver de Cílios, que é o meu curso online de extensão de cílios, ele é tanto pra você que quer começar na área de extensão de cílios, quanto pra você que já é leste, já trabalha na área e quer se aperfeiçoar. Por quê? Eu ensino desde o básico, então, assim, se você quer aprender a pegar na pinça, Larissa, nunca peguei na pinça na minha vida, o Viver de Cílios é perfeito pra você. Agora, Larissa, eu já sou leste, mas eu quero me especializar nas técnicas mais avançadas. O Viver de Cílios também é perfeito pra você. Porque eu ensino as técnicas de capping, top line, fox eyes, que é essa daqui, inclusive, tem lá dentro do curso. Tem a técnica de efeito delineado, efeito sirena. Então, tudo que você, todas as técnicas, tendências do momento, tem lá dentro do meu curso Viver de Cílios, tá? E corre, que tá com valor promocional, e são os últimos dias desse valor promocional. E você precisa aproveitar ainda hoje e vir ser minha aluna, que você não vai se arrepender. Tem suporte VIP direto comigo, aonde você tira suas dúvidas e manda seus trabalhos pra eu analisar. Assim, a gente vai melhorar juntas, ver o que precisa ser melhorado, e melhorar o seu trabalho, até você entregar um resultado de excelência pra sua cliente. Tem também os bônus de marketing digital e Instagram, pra você saber o que você vai postar, né? Pra atrair clientes através das redes sociais. Tem os bônus de marketing digital e Instagram. Então, corre, aproveita, e fora que tem apostila, tem certificado. Então, você vai ser uma profissional completa e competente pra trabalhar com extensão de cílios, com o meu curso Viver de Cílios. Então, corre, aproveita, que é a sua oportunidade de se tornar uma profissional qualificada na área, e ter um suporte desses, aonde você sabe o que precisa ser melhorado nos seus treinos, nos seus trabalhos, e não vai ficar perdida não sabendo o que que você tá fazendo de errado. Eu te ajudo com a melhor cola, qual cola é mais indicada pra você. Tudo tem lá dentro do Viver de Cílios. Corre e aproveita que são os últimos dias do valor promocional, você não vai se arrepender. Vou pentear esses fios pra juntar todos os fios, pra ficar, como eu falei pra vocês, um topo de linha perfeito. Pra finalizar os cílios dela, eu vou passar aqui na onde tem cola, né, na base dos fios, o finalizador da Sherry, que vocês também encontram na Lari Shop, e já volto com o resultado final. Tchau. 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 Tchau.